E aí, quem disse que eu quero aqui é Redpill, vai pra lá, terceira, eu sei que isso aqui é o meu carro, a minha moto que eu parei aqui na porta, isso aqui é a moto que eu parei na porta. E aí, aquele caminhão amarrado com esse carro, o carro é o delegado, olha isso, que caminhão é esse, meu irmão? Tá a 200 quilômetros, tá? Aquilo lá foi trollagem, a gente tava numa festa bêbado e aí me desafiaram a fingir que eu era gay, aí eu falei pra ele que é zoando que eu era gay, ele me beijou, me comeu, e aí eu fiz seis meses que enganei eles, aí eu contei a verdade pra eles, senão ele ia falar me comer, ele idiota. Calma aí, tu fingiu e ele li com o meu? Eu falei seis meses, né? Caramba, tu leva o papel a sério, vamos ver, irmão. Sniper, Brapolos14, muito obrigado, fala, Alinho, menos de um mês pro Enem, alguma dica pra tirar nota alta? Acerta a maioria das perguntas, mano. Mas talvez o grupo que sabe quem você é, acha que eu não sei quem você é e falou ghost ao invés de falar grega, sacou? Ué, eu tô dando papo reto pra tu, pô. Tô com o B rápido, tô indo B, né? É B, mano. É B, mano. É B, mano. É B, mano. Quem riu, 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 riu. Quem que falou da DR dele? Quem riu, riu, vai ser quem riu, céssimo. Quem que falou, quem que falou? Foi o Robert. Ó, quem que falou? Relaxa, eu voltei. É de viadinha. Ai, ei, ei. Tô sentando pra que eu sou um baranão, tô saco escado. Abaixa, abaixa. 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 Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Mata ele. Mata ele. A gente vai entrar pra dentro da favela. Não, vamos entrar pra dentro da favela, agora tá bem. Eita pra dentro da favela, velho. Pô, acho que vai dar nem errado, não vai dar um piado. Matei, 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 matei. Matei o P1, matei. Mete o P1, mete o P1. Matei. Juro, juro, juro. Eita pra dentro da favela. Eita pra dentro da favela. Chegou? Chegou pra mim. Que isso, que isso, Natan? Porra. Que que foi, Natan? Meu Deus, Natan, caralho. Ih, Natan! Pitch, pitch, pitch. Pô, bô, bô. Aí toma a sua. Caraca, não sei querer. Toma a sua, aí toma a sua. Porra, Natan, vai tomar por nada. Tá segurar aqui que não sai voando não, ó. Sai voando sim, né? Não! Gente, eu quase desmaiei. Que tu tá confundindo? Não! O quê? Qual rifa é essa? Qual isso? Qual isso? Meu, cu. Nas sua linguiça. Sai fora, mano. A zorra total tá precisando de um pessoalzinho. Ah, sai fora, mano. Eu não falei essa brava, mano. Muito bom de piada. Ah, tá, a gente podia matar. A gente não quer matar. Relaxa, eu perdi. Burro! Trouxa você, rapaz! Não, não. Não tá. Não, não tá. Quatorze. Já maladro aqui com o VCS. Dez meses junto da maior fac do Filiano. Sério, eu achei que ia entrar um X é algo muito louco, velho. Aê, 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 vou te comer de porrada, hein? Pulei, pulei, pulei. Ah! O monte morreu já, velho. Dropei legal. Dropei também. Poxa. Aê, seu tempo. Aê, seu tempo. Filho da puta! Que gordo, mano! Tchau, tchau.